Ninho Silva Todo mundo fala não tô nem aí Eu te quero e nada vai me impedir Nem mudar meu coração Se te amar é meu pecado Eu não vou pedir perdão O meu amor sabe o que quer O homem quando está apaixonado Por mais que seja durão Fica nas mãos de uma mulher Te amo Te quero demais Dá pra ver essa paixão no meu olhar Te amo Te quero demais Trago ao sonho o coração pra te entregar Te amo Te quero demais Dá pra ver essa paixão no meu olhar Te amo Te quero demais Te quero demais Trago um sonho e um coração Pra te entregar Te amo Se te amar é meu pecado Se te amar é meu pecado Eu não vou pedir perdão Meu amor sabe o que quer O homem quando está apaixonado O homem quando está apaixonado Por mais que seja durão Fica nas mãos de uma mulher Fica nas mãos de uma mulher Dá pra ver essa paixão no meu olhar Dá pra ver essa paixão no meu olhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí